Olha essa mina e sente o poder Chega chegando faz acontecer ela é joia rara, domina e não para Sabe quanta atitude que ela tem Vale tudo, chega junto, vai de 0 a 100 Vamos nessa que não tem pra ninguém Tamo na luta, eu, ela e você também Ai, 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 vem e mostra como faz Vem arrasando, te sigo somando Ninguém fica pra trás Ai, 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 vem e mostra como faz Vem arrasando, te sigo somando Ninguém fica pra trás Faz uma vibe sem moderação Abelha, rainha, segura o ferrão Ficar a lavada, não te falta nada Não te falta nada, não Vem cá, me conta se você tá pronta Faz a tua versão Ninguém te segura, você tira onda Bota respeito e pressão Ai, 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 vem e mostra como faz Vem arrasando, te sigo somando Ninguém fica pra trás Ai, 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 vem e mostra como faz Vem arrasando, te sigo somando Ninguém fica pra trás Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se solta sem medo, brilha no espelho Vai dar o que falar Vai dar o que falar Pega a visão Ai 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 vem e mostra como faz Vem arrasando, te suor somando, ninguém fica pra trás Ai 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 vem e mostra como faz Vem arrasando, te suor somando, ninguém fica pra trás Vem solta Ninguém fica pra trás Vem me mostrar como faz Vem arrasando, te sigo somando Ninguém fica pra trás Vem me mostrar como faz Vem arrasando, te sigo somando Ninguém fica pra trás Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se solta sem medo Brilha no espelho Vai dar o que falar Vai dar o que falar Ai, 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 ai Vamos lá.